Número dois, não haverá salário, ah, eu ouvi errado, não, não haverá salário, não haverá mais salário, haverá apenas um bônus para você, um bônus ou uma bolsa, assim como a de estagiário, que não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem salário, não tem FGTS, não tem nada, por quê? Não, eu não contratei ele para pagar salário, estou dando um bônus aqui para ele na empresa ou uma bolsa. Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu não sei se vocês viram um vídeo em que uma pessoa que foi depor na CPI, ela disse que a empresa dela é uma empresinha pequena, que fatura apenas 7 bi e meio por ano de reais, 7 bi com B de bola. Então, são pessoas desse tipo para quem você irá trabalhar, ou seja, você será um escravo dessa pessoa, e parece que vocês estão gostando da situação, porque eu publiquei dois vídeos sequenciais aqui em meu canal, falando sobre o fim dos direitos trabalhistas e não teve repercussão. Nós temos 210, 212 milhões de miseráveis trabalhadores pobres, sim, porque a renda no Brasil está concentrada na mão de menos de 1% da população, ou seja, pessoas como esse sujeito que foi depor e disse que a empresinha dele é pequena, só falta ele pedir o Pronamp, só falta ele pedir os benefícios do MEI, porque é uma empresa pequena, com 7 bilhões de reais, o sujeito zomba da cara da população brasileira, porque ele sabe que os brasileiros são idiotas, são pessoas que não têm conhecimento. Para o sujeito falar isso em uma comissão parlamentar de inquérito, que é como se fosse um inquérito policial, ele está depondo, e ele tem a cara de pau de falar. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição, para vocês virem. É um absurdo. E aí eu publico um vídeo aqui falando sobre o fim, a extinção dos direitos dos trabalhadores, e não tem repercussão. Ela é para vocês compartilhar em tudo que é lugar, grupo de WhatsApp, redes sociais, para que os senadores não façam o que a Câmara dos Deputados fez. Vejam, os dois vídeos foram no seguinte sentido. A Câmara dos Deputados aprovou o texto principal da medida provisória 1045 de 2021, que ficou conhecida como mini-reforma trabalhista, onde foi acrescentado dispositivos que retiram direitos sagrados dos trabalhadores. Qual a parte que vocês não entenderam? Ao invés de salário, você vai ter apenas um bônus. Eu vou desenhar, porque eu falei na live. Ninguém prestou atenção, pelo visto? Porque eu falei com todas as letras. Só desenhando agora. Um dos trechos mais polêmicos da MP é a criação do regime especial de trabalho incentivado. Qualificação e inclusão produtiva, o REQIP. Esta iniciativa, ela cria uma modalidade de trabalho que vigorará por três anos e se destina essencialmente ao trabalhador no início de sua vida laboral. Ou seja, para o público jovem, entre 18 e 29 anos. Para alguns parlamentares, trata-se de uma espécie de trabalho que ficará completamente à margem da legislação trabalhista, já que não haverá vínculo. Não, não haverá vínculo empregatício, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da MP. E aqui eu cito os dispositivos, porque sempre vai ter alguém mais inclinado para o atual governo para dizer abaixo nos comentários que é mentira. Então eu coloco o artigo de lei, porque aí essas pessoas irão lá verificar se é verdade ou não. Afim de facilitar a sua compreensão, eu vou enumerar os principais direitos que serão extintos, caso o texto seja aprovado no Senado Federal. São eles, número 1, não haverá vínculo empregatício. Conforme determina atualmente o artigo 3º da CLT, o qual define o empregado como, abro aspas, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, a empresa, empresa igual essa pequenininha que fatura 7 bi. Você acha que o cara que fatura 7 bi, ele está preocupado com os seus direitos? Ele quer te escravizar, ele vai te pagar R$ 970 por mês, como é o piso salarial de 98% da população que trabalha aqui no Estado de São Paulo, R$ 970 por mês, sob sua dependência deste e mediante esse salário que eu acabei de falar. Esse é o conceito de empregado, isso não haverá mais. Esse artigo 3º da CLT será descartado, porque não haverá mais vínculo empregatício. Ou seja, o vínculo é o que liga o empregado ao empregador. Não havendo mais isso, você será um escravo, você irá trabalhar apenas pela comida. Igual o cavalo, sabe? Cavalo que você dá capim, coloca a charrete dele, senta a chibata e coloca ele para correr. Você vai ser pior que um cavalo. Porque o cavalo, dependendo da situação, ainda tem algumas ONGs que protegem, que o protegem. Mas você não vai ter ninguém para te proteger, salvo o nosso canal. Número 2, não haverá salário. Ah, eu ouvi errado. Não, não haverá salário. Não haverá mais salário. Haverá apenas um bônus para você. Um bônus ou uma bolsa. Assim como a de estagiário, que não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem salário, não tem FGTS, não tem nada. Por quê? Não, eu não contratei ele para pagar salário. Estou dando um bônus aqui para ele na empresa ou uma bolsa. Walter, é mentira. Dá uma olhadinha lá no artigo 52 da MP ou no artigo 54. O 54 trata da bolsa e o 52 trata do bônus. Verifica lá. Número 3, não haverá recolhimento previdenciário ou fiscal. Está lá no artigo 51, parágrafo 2º e artigo 71. Olha aqui, aposentadoria, meu amigo. Daqui a 10, 15, 20 anos, você vai sentir a retirada desses direitos trabalhistas. Número 4, não haverá férias. Isso mesmo. As suas férias já eram, já que o trabalhador terá direito apenas a um recesso. Olha aqui. Mudou o nome do Instituto para te enganar. Recesso de 30 dias parcialmente remunerado. Está lá. Artigo 68 da MP. As férias que são garantidas pela Constituição serão extintas, caso este texto esteja aprovado, por sua culpa, que não está compartilhando este vídeo. A culpa é sua, que não faz nada. Número 5, para encerrarmos. A Deus vale-transporte. Se você não quiser ir trabalhar a pé, gastar sua sola de sapato, se tiver, porque com essa situação você vai ter apenas um chinelo. Então, se você não quiser ir a pé, você vai ter que pagar R$ 10,00 em um litro de gasolina, colocar na motoquinha e ir trabalhar. Porque o vale-transporte também será garantido apenas parcialmente. Artigo 69 da MP. Vai compartilhar este vídeo para pressionar os senadores a não aprovar ou você vai ficar inerte vendo o sistema te escravizar e não fazer nada? A decisão, a escolha é sua. Obrigado. Obrigado.